Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A15 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura no peso de 200 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A10s é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi com 15,7 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 168 gramas. Na parte da frente, o A15 tem tela infinita de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A10s, temos display infinito de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A15, vem a câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A10s traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A15 foi lançado com sistema Android 14 e processador octa-core junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o A10s veio com Android 9 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A15 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A10s também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o A15 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A10s conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A15 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A10s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. Atualmente, o A15 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A10s pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Obrigado. Ok. Obrigado.